Cristo meu Mestre e meu Senhor, eu te adoro por fé com fervor. Rogo que guardes meu coração, vem protegê-lo com tua unção, e defendê-lo, ó meu guardião. Mestre divino, sempre senti meu coração dependente de ti. Com fundamento, dá-lhe, Senhor, dá-lhe firmeza, virtude, valor, e fortaleza, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mal, é esse mundo, ó Rei divinal. Só tua força pode manter, santo e puro na graça meu ser. Sempre seguro, com fé e poder. Mestre piedoso, com tua mão, faz é perfeito o meu coração. Santo ardoroso, vem te servir, sempre voltado ao bem do porvir. Mestre amando, desejo te ouvir. Mestre, adoroso, com tua mão, sixty-feira. Mestre adoroso, znale-to. Mestre amando, santo, sei lá.